Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez estamos nós conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e como a gente sempre fala, o objetivo do programa é a gente conversar sobre essa questão da mediunidade no nosso dia a dia. Como falamos nos programas da semana passada, conversando com o nosso Jorge, e a gente até brincou que a gente gostaria muito de ser médium, só uma hora e meia por semana, duas horas estava bom, né? Mas acontece que a coisa não é assim. A lei de Deus não funciona assim. E hoje estamos falando com um amigo muito querido, né? O nosso amigo Paulo, que faz parte aqui do nosso Tereza Dávila, faz parte também do Frei Luiz, é um trabalhador da doutrina, e ele vai dar os cumprimentos iniciais. Vamos lá, Paulo. Boa noite. Bom dia. Bom dia. É porque está sendo gravado, tá, gente? Bom dia, gente. Então, estou aqui com a Deusa Nogueira aqui, falando um pouco, vamos falar um pouco da mediunidade. Paulo, você nos contou, né? Quando chegou a Bronteza Dávila, que você chegou à Casa Espírita através de um processo de cura. Você poderia relatar para a gente esse processo? Olha, sim. Lá, no início, quando eu cheguei lá no Frei Luiz, eu fui, as pessoas chegam lá pela dor, né? Eu fui pelo amor. Lembro que eu estava casado, entrei no Frei Luiz, e a primeira coisa que eu escutei no Frei Luiz foi uma música maravilhosa. Eu queria saber qual era aquela música. Então, aí, foi assim que eu comecei o meu caminhar dentro do Frei Luiz. Logicamente, nessa vida, a gente, nessa felicidade, tem a dor. Mas, quando vem a dor, eu já estava já com um suporte para que eu pudesse enfrentar essa dor. E aí, nesse momento, né, Paulo, a gente para para pensar um pouco sobre os atrativos da Casa Espírita. Porque, muitas vezes, que temos como lema, que em doutrina espírita não há prazelitismo, a gente, às vezes, coloca isso num plantão de diferença. Aí, a pessoa chega, entra, senta, se gostar, gostou, se não gostar, vai embora. Mas essa recepção é algo muito importante. E temos visto que as casas espíritas, elas têm se esmerado por esse processo de recepção. A gente, aqui no Tereza, ainda é pequenininho, a gente dá um abraço, tudo isso. Mas casas maiores, por exemplo. Você diz que foi recebido pela música, não é? Você gostou daquele ambiente musical que existe no Frei Luiz. Isso é importante como elemento de acolhida, não é, Paulo? É muito importante, sim. Porque te dá uma paz. Isso. Você chega, às vezes, já tive notícias das pessoas chegarem, coração, em frangalhos. Isso. Desesperado, então você tem aquela acolhida. Eu acho que, caminhando pelos alamentos do Frei Luiz, você percebe, muitas vezes, eu recebi pessoas que queriam me abraçar. Exato, né? E aí a gente nem conhece, né? Nem conhece. Nem sabe, exato. E quando você está em dor, que depois eu tive uma doença, né? Tive um câncer intestinal. Aí que você percebe, você fica mais sensível e parece que você recebe esse amor das pessoas. Então, aí vamos lá. A gente, você falou que chegou lá, não chegou pela dor, chegou bem. E aí começou a participar da casa, a se reunião, a estudar, a receber o tratamento, né? E aí, num determinado momento, você se viu doente. Como é, Paulo, a gente se ver doente já estando na casa espírita? Qual é a nossa primeira reação? Olha, a reação, nós espíritas, no caso eu, vou falar de mim, não sou nenhum diferente. A primeira reação é, por que isso está acontecendo comigo? Ah, bom. E aí, quando eu falo, por que está acontecendo comigo? A doutrina e a casa espírita, deu algum suporte a você? Com certeza, com certeza. E até o próprio processo de doença é um processo que você fica mais recolhido. Eu fiquei mais recolhido, então eu escutava as palestras do Friu Luiz em casa. Olha que interessante. Um outro recurso também, da mídia, porque muita gente acha assim, ah, é a vaidade das casas. Eu lembro, Paulo, que lá no Leão Deni, quando começou o trabalho da mídia, com o Espiritismo.net, se apresentou, pela mediunidade do altivo, Caíba Xútil, que se prontificou a ser o orientador da tarefa. E aí, naquele momento, tudo muito difícil, imaginemos, né? Há vinte e tantos anos atrás, a dificuldade que era isso. E aí eu lembro que estava o Jailton e o grupo Iverassá, aquele grupo inicial, e ele falou assim, mesmo que seja sacrificial, vocês mantenham esse trabalho. Porque a doutrina, o movimento, a procura vai ser tanta, que vai chegar um momento que as casas espíritas não vão caber. Olha, naquela hora, essa fala pra nós foi um pouquinho encarada, até como apaixonada, né? Que é, né? Assim, como é que não vai caber? E a gente pode dizer, você vai ter casa espírita com pouca gente. A questão não é essa. É que tem muita gente que não pode ir à casa espírita. Existe mesmo. Não é? Ou pela condição de saúde, ou por local de moradia, ou por condição socioeconômica, ou por estar cuidando de outro doente. Está sendo muito comum a gente ver pessoas que estão cuidando de parentes com Alzheimer, parentes com dificuldade motora, e aí a pessoa, às vezes, não tem condições pra ter cuidador 24 horas por dia. Então, a pessoa revese. Ela não pode chegar até a casa espírita, né? Então, esse recurso da mídia, ele é importante. Você falou duas situações. Você estava mais sensível porque era doente. Você estava recolhido. E você ouvia as palestras em casa. Isso. Isso foi um grande diferencial. Porque não nos enganemos, tá? Você fica aqui procurando apoio. Você precisa do apoio. A doença, só depois que você entende a função da doença, na hora que está acontecendo com você, é meio que desesperador. Aí você começa a reconstruir tudo aquilo que você aprendeu. Tem um momento de aprender e tem um momento de praticar. Um momento de praticar é a nossa vida cotidiana. Ser espírita não te exime de nada neste mundo. Então, quando você começa a sofrer, você precisa ter recursos de apoio para que você possa sair bem desta. se manter numa linha de equilíbrio. Porque muitas vezes, Paulo, isso é muito comum, a criatura ser espírita e trabalhar com a mediunidade, ou ser trabalhador na casa espírita, e ele achar que houve uma falha no sistema, quando acontece algo que contraria a sua situação de saúde, a sua situação de relacionamento familiar, a sua situação financeira, né? E aí você falou que é necessário, assim, essa pausa para a reorganização. Você, na sua vida, é profissional, também é psicólogo, né? E aí isso é interessante, a gente trazer para os ouvintes a necessidade. Como é que eu faço isso? Bem, a primeira coisa, quando você já está, é escutar a doutrina. Mas não basta só você escutar, não. Você tem que refletir. Refletir. E é nessa reflexão que você vai alicerçando a sua fé. Sem ter essa reflexão, todos os acontecimentos desta vida vão, de uma certa forma, te machucar. O Espiritismo, ele consola, ele é consolador. Mas como é que se processa esse consolador? Se processa no momento que você começa a reflexionar o que você está escutando. Aparece que você vai na casa espírita, o seu trabalho dentro da casa espírita. Isso. Aí sim você começa a refletir. Porque até o trabalho dentro da casa espírita, você tem que ter um alicerce de estudo. É interessante. Você não ouviu, mas a gente conversou com o nosso irmão Jorge, lá do Humildade e Amor, né? Do CEA. E ele falou exatamente isso. As criaturas chegam à casa espírita desequilibradas, né? Necessitando. E a vida alguma está incorporando para a dificuldade. Aí passam pelo tratamento. No tratamento, às vezes repete o tratamento. Elas são indicadas para a educação mediúnica. Aí a ideia é assim, eu vou para a educação mediúnica, então eu vou trabalhar mediunicamente. Mas ele fala que muitas vezes aquela pessoa que se apresentava como médio extensivo, para. Porque na verdade não era uma extensividade mediúnica, era um processo obsessivo, que foi colada. E aí ela vai trabalhar em outros setores da casa. Na evangelização, na área administrativa. E aí a gente até pergunta, isso não é? Mas precisa estudar? Precisa se educar para isso? Ele fala assim, é importantíssimo. Porque a gente é médium, em diferentes níveis, 24 horas por dia, né? É. Essa questão é muito interessante, né? Quando a gente entra na casa espírita, a gente pensa o quê? Olha, eu só... Quando chegar na casa espírita, eu ligo a mediunidade, ela vai funcionar. Aí quando eu saio da casa espírita, eu desligo a mediunidade, você é um ser do mundo. Isso. Mas não é isso. Na verdade, a mediunidade, a sintonia, ela é 24 horas por dia. Mas você só aprende isso com estudo. Exato. Porque se você não estudar, como é que você vai aprender isso? E às vezes você é aquele médium inconsciente, aquele companheiro que é um fator de perturbação, sem saber, não é? Porque você não está conseguindo sintonizar, você não está conseguindo detectar em você, e você não está conseguindo aceitar quando alguém chega e fala assim, Paula, dá uma olhadinha. Dá uma paradinha. Analisa isso. Ou então senta para o evangelho. Eu estou lembrando de um outro grupo, que é o grupo Lisandro Meire, que tem um trabalho de atendimento espiritual, através do preceituário, você também conhece. E a gente já frequenta, já vai lá nessa casa há um tempo, e tinha uma hora, o Paulo, que eles chamavam algum médium e botavam num cantinho lendo o evangelho. Aí a pessoa pensa, o que ele está botando de castigo? Não, é porque é um trabalho de cura, é um trabalho de acolhimento. Então é necessário trabalhar a sintonia. E nem sempre, quer dizer, a criatura está ali, é voluntária, está doando o seu tempo, mas nem sempre a sua sintonia está de acordo com a natureza do trabalho, não é? Com certeza. Olha, esse processo, não é um processo que você entra na segunda-feira na Casa Espírita, na terça-feira já está sabendo, está fazendo tudo, não. É um processo de anos, coisas que eu, quando comecei, tinha algumas ideias, hoje eu já tenho outras. Por quê? Porque foi através do estudo que eu consegui compreender coisas até que se passavam dentro de mim. Então, com o estudo, você tem mais segurança até para poder falar. Olha, está acontecendo isso. Então eu tenho palavras para falar o que está acontecendo dentro de mim. Bem, a gente sempre para nesse horáriozinho para falar para você, ouvinte, amigo, que está chegando na nossa rádio, na nossa onda amiga, da Rádio Rio de Janeiro, que nós estamos aqui no programa conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e estou conversando com esse amigo querido, que é o nosso querido Paulo, inclusive ele é marido da Cristina, uma que já deu a entrevista sobre a questão da prece, da netinha, da Manuela, do nome na caixinha. Você lembra? Pois é. É ele que está aqui conversando conosco. Paulo, ele vem falando sobre o processo de doença em que ele chegou a casa espírita bem, depois passou por um câncer, foi assistindo reunião de casa. Você podia falar um pouquinho para a gente se você ficou bom, se você melhorou, como é que as coisas funcionaram? Ah, posso sim. Olha só, fiquei muito bom. Isso foi em 2013, nós estamos hoje em 2020. Tudo está assim parado. Por quê? Houve uma mudança de pensamentos também. Ah, então a cura não é só alguma coisa de fora para dentro, né? Você percebe que mudou, né? Percebo e agradeço muito ter tido isso, porque às vezes a gente fica na ilusão de ser média e ser super-homem. Não é isso. Por isso que o estudo evita que você dê essas derrapadas. Isso. Aí você começa a compreender que você está amparado pela providência divina. Que tudo que aconteceu comigo teve um sentido. Até o livro do Paulo Frutuoso, que foi dado antes de eu descobrir essa doença, teve um sentido. Porque quando eu descobri e comecei a entrar em desespero, eu me lembrei que tinha uma orelhinha da capa. Eu fui ver cirurgião oncológica. Meu Deus. Aí eu fui nele. Então são coisas que... É aquele livro que fala da medicina espiritual, né? Faça o culto da medicina. Ah, faça o culto da medicina. Muito bom. Então um amigo meu me deu de trabalho e eu falei assim, eu não li. Aí quando começou, aí teve a interrupção todo final do ano. Aí quando voltou, eu disse, como é que eu vou voltar para ele para me perguntar? Então eu vou ler o livro. Quase para o dever de gentileza, né? Para o dever de gentileza. Foi o que me salvou. Exato. Então você percebe que você está amparado mesmo quando você acha que nada tem a ver com aquele gesto. Então, meus amigos, olha só, a gente está falando para o médium, mas também para você que é usuário da mediunidade. Para você que comparece à casa espírita para o benefício do passe, para o benefício do tratamento espiritual, e muitas vezes eu acho que só de eu ir, eu já estou fazendo trabalho. Não, meus amigos, tem todo um processo interno que precisa ser elaborado e que vai ser fundamental no processo de cura, não é, Paulo? E que a gente esteja assim antenado no que acontece. Porque é alguém que dá um livro, é alguém que indica um telefone, é alguém que indica uma fita para eu ver, sabe? São esses sinais que é simples que a espiritualidade vai atingindo a cada um de nós, não é? Olha, uma coisa que eu aprendi é que todo, eu aprendi aqui no interesse, todo o trabalho é uma expressão mediúnica dentro do centro espírita. Todo o trabalho é uma expressão mediúnica. Essa fala foi também a do nosso Jorge. Sabe, porque a gente às vezes acha que ser médio é só receber espírito, né? É só falar, é ter a expressão material do fenômeno da outra. A pessoa, no momento que eu estava mais desesperado andando nas alamedas do Fri Luiz com a doença, tem uma senhora que posso te dar um abraço? Hum, essa. Olha, me consolou. A pessoa não conhecia você, não sabia o problema, então, com certeza, o abraço não era dela, né? Exatamente. Aquele pessoa, quando você chega na portaria do centro espírita que te recebe, se ele estiver antenado, ele também está trabalhando mediunicamente. Exato. Porque é o sorriso. Se ele estiver antenado, e você também, né? Porque muitas vezes você não dá conta, e você fala assim, ah, eu quero falar com fulano. Alguém que é o médium que está na mídia, ou que é o mais famoso, ou que alguém indicou, e você não percebe que o trabalho mediúnico, ele é feito em equipe, né? Existe suporte, gente. Ninguém, Jesus, o maior espírito que vem no planeta, ele não fez sozinho? Então, o médium vai realizar a tarefa isoladamente, né? Não, não consegue o mesmo, não. Tá? Eu me lembro muito de Paulo Estevam. Quando ele ia escrever, ele se cercava dos seus amigos ali, porque nem sempre ele estava bem sintonizado. Ele necessitava que o espírito pudesse também falar, influenciar, sintonizar aqueles outros para que pudesse escrever aquelas cartas de Paulo, né? Já que era a revelação, né? Então, aí você é tratado e a partir do tratamento, o que acontece com você? Você parou de trabalhar quando estava doente? Olha, eu tive que parar por conta da minha patologia, né? Mas, olha só, dá um desespero danado para voltar e você volta com outro olhar. Você volta com outro olhar. Isso que é importante que você começa a perceber para que você pode trabalhar não só como um médium extensivo, mas você pode trabalhar até varrendo o centro espírita, até limpando o banheiro, até limpando uma escola. Aí você percebe que o seu trabalho faz parte de um todo para a casa espírita funcionar. É, quando ele faz escola, porque no Fê Luiz tem a escolinha, né? Tem a escola. Tem a escola, que é um prédio mesmo, o espaço é bem grande. Mas a gente pode substituir pela evangelização, por ajudar alguém, né? A gente está, assim, bem carente, eu acho, no movimento espírita, desse voluntariado. A gente, muitas vezes, está querendo estudar e a gente tem que estudar mesmo, mas a gente esquece de oferecer as nossas mãos, oferecer aquilo que sabe. A casa espírita tem cantina? Ninguém vai ficar mal se oferecer um bolo. A casa espírita tem lá um espaço de evangelização? Ninguém vai ficar mal se se oferecer para cortar alguma gravura ou para pintar um texto ou para fazer uma colagem na nadinha. Então, são aquelas pequenas tarefas que a gente pode contribuir e que tem expressão mediúnica por quê? Porque vai fazer parte de um conjunto, de uma sintonia. Aquilo que eu ofereço dando o melhor de mim em gratidão, sem pensar que eu estou fazendo um favor para A, B ou C, com certeza é a expressão da espiritualidade superior, não é, Paulo? Com certeza, porque eu acho que você começa a sentir dentro de você uma necessidade de ajudar com algo. Isso. E a melhor forma de ajuda é você colocar as suas mãos em movimento. Isso. A gente tem até a expressão de Tereza, que vocês brincam aberto com a gente, às vezes a gente vai fazer alguma coisa e a Tati Adeus servindo a Deus com as panelas. Porque a Tereza falava, a Tereza Dávna falava isso, as diferentes formas de servir. E como mediunidade é servir, esse trabalho é importante. E aí, o que aconteceu quando você voltou à tarefa da casa? Olha, para mim foi uma alegria muito grande. É como se fosse assim, ufa, consegui voltar. É uma prova que foi superada, não é, Paulo? Graças a Deus. Mas ocorre que eu voltei e me descobri que eu posso fazer muito mais. que eu acho que eu fazia muito pouco. Eu acho que eu chegava lá, pendurava lá o jaleco, fazia meu trabalho e ia embora. Enquanto isso, eu pude perceber a importância real da casa espírita. Então, eu voltei não só a fazer um trabalho mídia único, não. A fazer muitos outros trabalhos dentro da casa espírita. É a posição de trabalhador, né? É, a posição de pegar o seu talento e colocar em serviço do próximo. Porque você ter Deus te proporciona a uma vida tão boa que você se sente na obrigação de ajudar todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Isso, exatamente. E aí que está a verdadeira felicidade. que é o pertencimento, né? E aí, alguém pode estar pensando assim, Paulo, mas é porque você tem lá o Fê Luiz, que é uma casa grande, que tem muita chance. Tem o Teresa D'Ávila, que é uma casa pequena e por isso também tem muito trabalho, né? Mas e eu na casa que eu estou? Qual seria, assim, a recomendação que você daria para esse companheiro que às vezes tem a tarefa mediúnica, tem o compromisso mediúnico e ele chega à casa espírita e ele está chegando, está estudando e está se ansiando para ser chamado para ser médium. Qual seria, assim, a recomendação que você daria? Primeiro, paciência. Porque quando você chega numa casa espírita você já está sendo observado no plano material e no plano espiritual. Acorre que começam a surgir oportunidades. Agora, se você quiser escolher a oportunidade que você vai ter e ajudar, aí fica um pouco mais difícil. É melhor você começar porque eles já, eu não vou falar mágica, mas se percebe que pouco a pouco as oportunidades dentro da casa espírita vão surgindo. Vão surgindo, né? E às vezes a gente não está maduro ainda para aquela atividade que a gente quer. Eu lembro muito de André Luiz, quando ele vai se entrevistar com o Clarence, lá no livro Nosso Lá, em que aí ele vê duas situações e ele fala se não vou pedir qualquer coisa para não ficar mal. Mas aí Clarence fala se está abrindo qualquer trabalho, mas no fundo você está com o soldado da sua clínica, da sua pesquisa e foi falando assim e ele foi reconhecendo que não estava pronto ainda. Mas naquele momento do trabalho em que ele vê a narcisa querida, naquele atropelo para limpar aqueles dejetos daqueles pacientes todos e que ele pega a vassoura e ajuda ele se sente feliz. Então a gente vai vendo que o trabalho espírita, ele é um fator de alegria e de cura para o nosso coração, não é Paulo? Principalmente para o nosso espírito, para o nosso coração e os nossos sentimentos. Sei. E aí vamos lá. Você crê que essa tarefa, que a tarefa espírita, ela é fator importante, a tarefa do bem, para aquele companheiro que está em tratamento espiritual? Importantíssimo. Sabe por quê? Vamos supor, vamos pensar um pouquinho. Como é que surge a doença? A doença surge do teu mal pensar. Que vai do espírito, vai para o perispírito e vai para o corpo, né? Então como é que você vai curar isso? Isso. Como é que você vai curar se você tem que tirar o olho de você e colocar no outro? No momento que você faz esse movimento, você descobre que existem seres muito necessitados que você até está sendo privilegiado, está sendo estudado. Aí quando você começa a despertar, o seu otimismo, a sua força de vontade começa a renascer novamente. E aí você, né, como psicólogo, sabe que na questão do otimismo, a alegria é um fator fundamental na saúde, né? Com certeza. Na cura, na assimilação do melhor, né? Com certeza. Então, a gente já está encerrando as suas despedidas aos ouvintes tão queridos da nossa rádio. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de ser escutado. É o que eu posso aconselhar a qualquer pessoa que esteja passando por momentos de dificuldade. Olhar o próximo. Que é como se fosse um desdobrar. É como se fosse um ponto de inflexão. Quando você começa a olhar o próximo e começa a trabalhar em favor do próximo. Porque na verdade você está trabalhando em seu favor, né? Então, meus amigos, que a gente fique com essa mensagem final de trabalho, de olhar para o outro, de quebrar a conta do egoísmo para que possamos ter dia de saúde, dia de paz, dia de alegria. Que o tempo seja profundamente feliz. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.